A última semana de maio é dedicada aos produtos orgânicos que cada vez mais são consumidos por quem busca uma alimentação mais saudável. A repórter Cleide Lopes foi até uma fazenda a 70 quilômetros aqui do centro da capital federal conhecer de perto como é feito esse tipo de produção, de forma sustentável e sem o uso de agrotóxicos. Nessa fazenda de 120 hectares há três décadas toda a produção é orgânica antes mesmo do mercado saber que tipo de produção era essa. O empresário conta que tudo começou quando ele foi envenenado com agrotóxicos usados na agricultura convencional. Hoje com 120 itens entre hortaliças e laticínios a fazenda é referência nacional em produção integrada de alimentos orgânicos. O empresário garante que além de produzir e vender orgânicos ele promove saúde e sustentabilidade. Os produtos saem do campo e vêm direto para esse local onde passam por lavagem, seleção e embalagem. Aqui é observado o código, a rastabilidade, a data, o origem do produto, a qualidade do produto, a embalagem do produto, então todos os aspectos. Se não tiver conforme, eu devolvo para trás, vamos refazer ou às vezes até descartar. E a qualidade atestada lá na fazenda é reconhecida aqui pelo consumidor. Qualidade e saúde desde o plantio até o prato é o que busca quem compra produtos orgânicos. Nós estamos num momento onde as pessoas realmente querem e se preocupam com aquilo que elas estão ingerindo. Elas até topam gastar um pouco mais para ter saúde, para não ter que ter muito tempo e muito dinheiro para cuidar da doença. Ótima quinta para todos. Até amanhã.